Fisca bem apurada aqui na feira e na madrugada Pra vocês que quiserem vir aqui Aqui o que está se tornando os ônibus Tá vendo? Aí tá chegando mais um Meu carro é isso aí Porém meu ticket já venceu Fazer entrega ali o ticket já venceu Agora tem que subir lá no terceiro andar Já subi no terceiro andar Subi de escada Tô agora no elevador pra descer aqui Olha que situação Vou poder pagar Essa coisinha aqui no cartão Lá é um Um tóter Não é um Não é um caixa físico Não tem nenhuma parque Explicando o que é caixa físico Então pra vocês verem na feira de madrugada Esqueça E eu já dou logo a letra Esqueça Sério Aliás eu vou filmar pra vocês lá em cima Pra vocês verem como é lá em cima Vazio Nada Esse é o segundo também Tá vendo? Nenhuma loja funcionava Aí chegamos no Terceiro Vamos ver o que tem lá fora Árbito César Ó Aqui já está achando a minha Já vou pagar esse Essa coisinha aqui Meu É uma coisa mais cruel Sabe Lá do Do S Do menos um Pra vir aqui pagar isso aqui Olha que processo gente Meu Jesus Cristo Vamos ver se vai agora Tudo isso Tudo isso pra isso Vou botar de escada Porque o elevador foi lá pra Lá pra Tá pra onde? Não vou falar Não que eu estou nervoso Se eu for falar pra vocês Pra onde ele foi Se vocês podem não gostar Eu vou de escada mesmo Porque eu também estou Desenhando um pouco Sabia? É assim Loucura Complicado Até o O TR Aliás Até o S Menos zero Menos um Sei lá E o TR Descendo E correndo Pra não estourar o horário Outra vez Até o S Tchau Tchau Tchau